Olá, produtor! Olá, produtora! Para proteger a lavoura, sabemos que durante a safra você faz diferentes aplicações de defensivos, como inseticidas, fungicidas, herbicidas e nematicidas. A agricultura digital pode te ajudar muito a melhorar a gestão de pulverização de cada um desses produtos, potencializando a proteção de cultivo e economia de insomas. Mas antes de iniciar as aplicações, o procedimento é fundamental. Você precisa fazer o pré-cadastro correto das aplicações e dos defensivos que serão utilizados. Assim, as ferramentas de agricultura digital podem te ajudar com mais exatidão ao gerar relatórios de aplicação precisos e completos, comparar diferentes produtos, acompanhar o número de aplicações em cada área e fazer o controle de estoque. Vamos agora fazer na prática o pré-cadastro de aplicações. Você entra no fio de ViuCab e clica em Configurações. Depois vai em Aplicações. Primeiro, deve selecionar a cultura e, em seguida, define o tipo de pulverização e o nome de defensivo a ser utilizado. É importante que o nome do produto esteja dentro do catálogo apresentado pela plataforma. Caso no encontre, pode personalizar. E não esqueça, essa seleção de pulverização e produto deve ser correta. E se fizer um cadastro personalizado, as informações inseridas têm que ser exatas. Aqui neste exemplo, usamos o nematicida Verango Prime. Quando chegar no momento da aplicação, é só o time de campo ou o operador selecionar o pré-cadastro, o tipo de pulverização e o nome do produto a ser aplicado. Fazer o pré-cadastro de aplicações é bem simples e traz benefícios para a gestão de toda a safra através de inúmeras análises. Por exemplo, você pode comparar as aplicações que foram feitas em um talhão com um mapa de híbridos plantados nessa mesma área. Isso mostra que, se você tem dados corretos em mãos, a sua capacidade de análise não tem limites, porque com o FieldView é assim. Você conecta e evolui.